A Fight9, são duas empresas que eu... Fight9 mais recente, tá com o Eric Muniz aí. Então já, o que eu tô dizendo aqui desse lado da mesa, tá? Tá. Quando eu contrato um atleta, na grande maioria, os caras não nem lê um contrato. Então ele tem que fazer post, ele tem que divulgar o evento. Sim. Não adianta nada o cara lutar o evento e os fãs dele não saberem que ele vai estar no evento. Sim. Né? Então eu fico cobrando, tenho que ficar cobrando, cartilhazinha. Pô, tem o post, é importante, não sei o quê. E tá no contrato. Tá no contrato pra ele receber a grana dele. Exatamente. O Vitor Doria, os atletas não me dão trabalho. Ô, Vitão, os caras tão vacilando aqui, ó. No mesmo dia. Normalmente já não vacilam, tá? Mas no mesmo dia já tem uma resposta, sabe? Positiva. Coisa em relação ao contrato. Entrega o contrato. Pô, dois dias depois tá tudo certo. E eu tenho que ficar cobrando, tem cara que vai me entregar o contrato quase em cima da luta. Pô, mas sabe o que é? Eu tô sem scanner, sabe? Eu não sei o quê. Meu irmão, pô, não tá mais pra uma dor, entendeu? Entendi. E aí, quando eu volto a contratar atletas do Vitor Doria, eu não tenho nenhuma dor de cabeça. E nesse evento surgiu essa Fight 9. Que é, inclusive, o campeão, né? O Eric e tal. Cara, que já mostrou também um profissionalismo que eu não tenho com os atletas. Então, assim, você não quer fazer isso. Porque, realmente, eu falo por mim também, tá? Eu não tenho saco. Minha namorada mexe o saco. Pô, tô ganhando patrocínios. Tô com patrocínios. Por quê? Porque eu apareço fazendo coisas, falando sobre. Só que, pô, eu não uso muito. Minha rede social, o cara me seguia. Foto dos meus filhos. Dos meus cachorros. Um treininho de jiu-jitsu. Coisa assim. Hoje, eu já pensei, pô, já que eu sou um produto que eu não me via como produto, vou me atentar a isso e vou mudar, né? Sim. E eu comecei a fazer um trabalho, né? De nada, eu não tenho tanto seguidor, mas comecei a fazer. Porque, pô, se pode entrar algum aqui... Claro. Por que eu não vou fazer? Claro. Né? E se eu não faço isso bem, vou chamar alguém que faz pra mim, cara. Exatamente. É isso. E é o que acontece com a maioria dos atletas. E eu até concordo. Eu trabalhei, tenho 13 anos de projeto social. Porque eu dava esses toques pros meus atletas. E eles falavam, pô, mas eu vou fazer o quê? E aí eu também brigava com eles quando eles estavam no meio do treino, faziam posezinha pra tirar foto. Não, bicho, tem que ter alguém que vai fazer isso pra você, vai pegar o melhor ângulo. Você não pode, no meio do treino, dar um sorrisinho, não. A pessoa se vira. Mas é legal você produzir um conteúdo. Principalmente, no meu caso, eram meninos de comunidade que, generalizando, a galera bota tudo na mesma panela. Lá, mora na comunidade, não serve. E não é, meu irmão. Tem cada monstro ali. Tem cada joia ali, cara. Aliás, se tratando de esportes em geral, é da onde vem os maiores talentos do Brasil. É da onde vem os maiores talentos do Brasil. Perfeito. Perfeito. A falta de investimento, o cara agarra aquilo com uma oportunidade e tira a família dele da condição que vive. Ele não tem plano B. Exatamente. É isso. Não tem plano B. É aquilo e acabou. É aquilo e acabou. E vira um monstro. Vira um monstro. Normalmente, se você pegar aí no MMA, quase todos. Quase todos. São as exceções que tiveram uma vida um pouco melhor. Uma vida melhor. Você tem razão. E no jiu-jitsu não é diferente. E no futebol não é diferente. É o que você falou, no esporte. No esporte, cara. E é engraçado, um país que não investe em nada no esporte. Por isso eu digo que a gente ainda está longe do teto, porque tem uma oportunidade gigantesca de fazer esse negócio virar. Com relação aos atletas que lutaram ali, cara, você, claro que quando você está organizando, faz o sorteio e tudo mais, você tem ali seus palpites de como vai se desenrolar o evento. Você se surpreendeu com tudo que aconteceu? Foi mais inusitado do que você esperava em termos de luta em si ou não? Era o resultado do que você esperava? Vamos lá, assim, foram a décima edição. Então foram coisas que a gente foi aprendendo e tentando melhorar. Por exemplo, como funcionava o sorteio do GP? Até a edição 10, que foi diferente. Era assim, campeões mundiais, cabeça de chave. O restante, sorteio. Tanto que foi onde eu acordei. No evento 8, o Mikael Galvão era luta mais falada. Pô, tinha o Leandro Loh, Mikael Galvão chegando. Ele estreia dele no BG Stars. Ele tinha acabado de pegar a faixa preta. Qual a luta que todo mundo gostaria de ver? E caiu o Galvão do Leandro Loh. Sim. Ele não era campeão mundial. Saíram os cabeças de chave. Foi uma coisinha, os deuses como falaram por favor. Porque foi assim, eu abro duas lutas ou uma no YouTube. Quem assinou já vai ver na plataforma. Mas quem não assinou, assiste as duas primeiras no YouTube, ou a primeira no YouTube. E a gente tá falando ali com o QR Code, falando ó, a próxima... Muito bom. Assine. Degustação. O QR Code aqui, já entra lá, tá? E a próxima qual que era? A primeira da chave do GP. Sorteio. Como é que funciona? Então saem os cabeças de chave, e aí os que não são cabeças de chave vão ter uma urna com as bolinhas, e dentro das bolinhas tem o nome, duas cabeças de chave. Aí por hora de alfabeto que eu vou trazendo o cara pra tirar quem que ele vai lutar. Aí vai o Mikael Galvão e pum, abre o negocinho, Leandro Loh. Nessa hora, o gráfico de vendas de pay per view subindo. Que maneiro. E, cara, foi um negócio assim, se eu fosse escolher a chave, eu não ia fazer essa luta de cara. Eu ia botar um de cada lado pra ser uma possível final. Como eu fazia no sorteio, deu sorte de cair assim. A partir dali eu falei, bicho, preciso mudar isso. Entendeu? Sim. Tem que fazer o que o cara quer assistir, cara. É isso. Entendeu? Porque talvez essa luta não acontecesse. Eles não chegassem na final, não aconteceu. E aí você perdeu uma grande oportunidade. Melhor feedback é o do público, né? Não tem jeito. Então você vai aprendendo também, né? E aí, no evento 10, foi o primeiro que eu fiz o critério dos campeões mundiais. Então foram 16, foram 5. Na verdade, são 4 campeões mundiais. E o Mika acabou perdendo o título mundial. Mas ele tinha como critério o campeão do GPM de J-Stars. Eu tratava igual. Era o nosso evento, né? Então eram 5. Aí eu peguei os outros 3, que são os campeões, que eram campeões brasileiros. E eles também tinham título pan-americano, que outros também tinham. Então eles tinham um diferencial do brasileiro. Tá? Na preta, né? Que era o Gaudio, Maurício e Gutenberg. Então ficaram os 8 cabeças de chave. Os 5 primeiros, que eram os que tinham mais títulos importantes, eles pegaram de cara com os 5 recém-graduados faixa preta ou que não tinham ainda títulos de relevância. E os outros 3 com quem era campeão pan-americano. Então ficou um miolo mais forte. E os primeiros 5 pegariam, teóricamente, no papel, uma luta um pouco mais tranquila. Você já se sentiu frustrado por querer assistir a eventos esportivos no seu país, mas eles não estarem disponíveis online ou sequer televisionados? E você sabia que com a NordVPN eu posso mudar a minha localização virtual e assistir a esses eventos esportivos ao vivo? E se a questão foi economizar algum dinheiro enquanto você navega e se proteger de maneira online, a NordVPN também é a solução pra isso. Isso porque a NordVPN, além de proteger você contra crimes cibernéticos, porque a partir do uso do nosso VPN você está com seus dados totalmente criptografados, você pode também mudar o seu endereço virtual, mudar a sua localização virtual a partir do país que você escolher. E a partir disso você pode assinar serviços de streaming muito mais baratos do que os disponibilizados aqui, com catálogos muito melhores, ter acesso a conteúdos não disponibilizados no Brasil, isso com total liberdade, sigilo e privacidade. Você pode, por exemplo, assinar um streaming da Netflix a partir do México, que é bem mais barato. Você pode contratar pacotes de viagens a partir de outros países, disponibilizando viagens mais baratas do que se contratadas a partir do Brasil. Você pode comprar passagens aéreas como se estivesse localizado em outros países. Você pode economizar muito e tudo isso à sua disposição por apenas R$11,48 por mês. Ao longo de dois anos você paga apenas R$11,48 por mês, quatro meses grátis e, se nos primeiros 30 dias você se arrepender, você tem seu dinheiro de volta, totalmente reembolsado. Beleza? Não deixe de assinar o NordVPN a partir do link na descrição desse vídeo. Tem aqui embaixo. Abraço, galera. Foi assim. Só que eu fiz essa chave, cara, umas dez vezes. Fazia, trocava, fazia de novo, trocava. E até o Vitor, cara, chegou pra mim e falou assim, eu já fiz a minha chave. Eu troco bastante ideia com o Vitor, né? Eu já fiz a minha chave, eu quero te mostrar a minha chave, quero que você me fale tal igual e me mostre a tua. Falei, eu não vou mostrar, cara. É. Porque, pô, ele treinou, o cibólico treinou com ele, não achando que ele pudesse contar pro cibólico, mas eu falei, cara, eu não quero ter. Eu me preocupo muito com isso, sabe? Claro. Pô, eu não posso beneficiar ninguém. Exato. Entendeu? Eu tenho que ser totalmente imparcial. E aí, ele me mandou a chave, falei, ah, tem coisa igual aí, cara. Ele acertou algumas, cara. Ele acertou algumas. Mas eu já tinha falado esse critério anteriormente, então ele foi montando ali. E eu fiz, cara, por exemplo, Nalate e Mica. Davi Golias, era o maior, o mais pesadão e o mais leve. Isso daí explodiu, todo mundo queria ver. Fantástico. Entendeu? Revanches, que tinham acabado de acontecer lutas que deixaram, né? Fizemos revanche. Então, pô, tem que ser atrativo. Tem que ser atrativo. Então, agora, a partir do 10, eu monto a chave. Como a IBJJF, como os campeonatos fazem. Sim. Não é sorteio. Você é o matchmaker da parada. É, eu sou o matchmaker do negócio também. Então, assim, vou fazer o que eu acredito que o público queira assistir. E aí, eu me coloco na cadeira do público, eu sou público também. Sim. Entendeu? Então, eu também consumo, né? Sim. Então, é quando eu defino o que vai acontecer. Então, isso aconteceu a partir do 10. Tá. Antes, era meio que na sorte. Eu vi que não era o melhor negócio pro business. Com relação às regras, cara. Então, regras foi o seguinte. Aquilo que a gente falou. O jiu-jitsu não é tão plástico, não é nada plástico e não é atrativo pro leigo. Sim. E pro praticante, eu acompanho tudo, né, cara? Eu assisti campeonatos. Eu tenho assistido vários campeonatos. Inclusive, falando do brasileiro que acabou de acontecer. Sim. Eu gosto de ver luta de mulher. Eu também acho que ela. Porque elas saem na mão, tem muita estratégia. Dessa vez, eu mordei a língua. A final? As finais. Sim, as finais. Tavam muito chatas. Muito chatas. Muito chatas. Eu não entendi por que gente que deu gás durante o campeonato na final. Por exemplo, eu me surpreendi com a Luísa, que luta pra frente pra caramba. E na final se conservou ali. Ficou, eu falei, caramba. Ela com a Sabrina. Podia ser qualquer uma ali que não ia fazer diferença quem ganhou. Sim, sim. Exatamente. Pouco importa. Exatamente. Eu acho, cara, assim, foi o que... Uma das vagas do GP, do último GP nosso, fiz uma seletiva reunindo o cara de vários estados do Brasil e vou usar a mesma crítica que eu fiz pra mim mesmo, pra seletiva nossa, pro que eu vi nas finais femininas do Brasileiro. Você falou, não entendi o que... Foi a sensação que eu tive. Tá. Foram ali pra não perder. Perfeito. Faz sentido. Entrou pra lutar pra não perder. Sim. Não posso perder. Então não vou arriscar. E aí não tem luta, cara. Aí não tem luta. Fica uma merda. O campeão da minha seletiva, que ganhou a vaga pro evento principal, ele não fez um ponto em três lutas. Caramba. Pra você ter uma ideia, ele foi o melhor, porque ele foi o campeão, ele não fez um ponto, cara. Caraca. E eu cheguei no final pra todos eles e falei, cara, vocês vieram de Alagoas, Maranhão, puta que pariu, cara. Pra não perder, vocês já perderam, cara. Já perderam. Vocês já perderam. Já perderam. Porque, pô, eu cumpri o que eu propus ali. Mas a minha vontade era de falar, ó, bicho, ninguém. Vocês não lutaram, cara. Boa. Entendeu? Sim. Vocês vieram. E aí é essa a sensação. Vocês vieram pra não perder. Se o cara vem pra dar show, às vezes eu ia falar, pô, vou abrir mais uma vaga, cara. Cara, eu tô olhando pra você daqui a pouco, virando o Dana White do Jiu Jitsu aqui no Brasil, e já falando assim, ó, se o vice-campeão do brasileiro ou do mundial tiver, ao longo do campeonato, mais pontos do que o campeão, eu vou levar ele. É, mas é isso. Porque é melhor do que levar um campeão conservador. Exatamente. Eu falo na, tipo, uma pré-eleçãozinha antes dos caras entrarem pra lutar. Sim, sim. Eu tô com todos os atletas, eu falo assim, isso é toda vez. Galera, é o seguinte, vocês vieram aqui pra dar show, quem tá aqui pagou pra estar aqui, ou tá em casa e pagou pra assistir. Isso aí. Então é diferente do campeonato normal. Perfeito. Se você perder saindo na mão, você volta. Se você ganhar com o regulamento embaixo do braço, você não volta. Não precisa. Entendeu? Muito bom. Obrigado por ter assistido a esse corte. Caso você também queira viver de YouTube e ganhar até 3 mil dólares do seu primeiro mês de remunerado, não deixe de clicar no primeiro link na descrição desse vídeo. Caso queira assistir ao episódio completo, o segundo link na descrição desse vídeo é o link direto pro vídeo no YouTube. E caso você queira ouvir no seu celular, através da comunidade do Hotmart, em segundo plano, exatamente como funciona o Spotify, por 3,99 na comunidade Connect, no Hotmart, você ouve a todos os episódios no seu celular. Abraço.